One Piece, episódio 901, os astros principais de Kaidu começam a ser revelados. O Kiko mostrando que não era apenas uma ajudante em uma casa deixar quais os mistérios a personagem esconde. Além disso, cenas extras e estendidas que não vimos no mangá. Certamente estão deixando as coisas bem mais difíceis para os nossos protagonistas. Quer saber as diferenças e os power-ups deste episódio? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ryo com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece 901, um episódio bem interessante, estendido. Alguns torceram o nariz com algumas cenas, alguns amaram. Vamos falar de tudo isso nesse review que tem umas coisas bem legais. Eu vou citar algumas passagens que não apareceram no mangá e a equipe de animação conseguiu estender de forma talvez legal e interessante. Alguns pontos que certamente eram um pouco falhos no mangá e você já vai entender do que eu estou falando. Antes disso, aproveita para se inscrever. Se inscrever no Mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. Dê um confere nos outros vídeos de história e vamos lá falar de One Piece 901. Entrando no território do inimigo, a cidade de Bakura. Onde os oficiais prosperam. Esse episódio abordou metade do final do capítulo 914 e a metade inicial do capítulo 915. Com o objetivo de salvar Otama, Okiko pega uma katana e vai atrás do homem gazela. Montando no Komainu. Surpreso, o Zoro questiona as ações de Okiko e Tsuru revela que Okiko é realmente bem treinada em espadas, mas nunca a viu malejando a arma. Luffy e Zoro se juntam a ela em sua perseguição, mas são atrasados pelas flechas do Batman. Isso faz com que Zoro acredite que o sequestro de Otama foi planejado. E durante essa perseguição, o Luffy tenta socar o Batman e ele bloqueia utilizando haki de armamento. Sim, ele bloqueou um soco de Luffy. Isso não consta no mangá. E isso é um pouco interessante porque dá até certa relevância às Smiles. Tornando elas não fortes, mas não apenas cones a serem chutados. Para ter ideia, até o último capítulo do mangá, o capítulo 954, todo mundo achou a tripulação de Kaido fraca. Quando comparada, por exemplo, aos filhos de Big Mom. Óbvio que nesse capítulo teve uma reviravolta, o que vai mudar tudo. Nele apareceram os... Ha ha, achou que ia sair um spoiler, né? Não, eu vou respeitar quem só assiste o anime. Se quiser saber, vai dar um confere lá no mangá. Mas realmente nas páginas do mangá, a tripulação de Kaido parecia mais fraca. Os Smiles não eram nada. Não representavam uma ameaça para Luffy ou Zoro. Não que no anime eles possam fazer frente agora, mas corrigiram algo legal. Batman desafiar Luffy e Zoro pode soar exagero demais dependendo do seu ponto de vista. Para quem leu o mangá, certamente torceu o nariz para estas cenas. Por outro lado, a sensação de que Luffy pode derrotar eles somente com o haki de conquistador ou com apenas um soco, sem usar nenhum gear, fica mais acentuada. Aquele senso de perigo é sempre bom em qualquer obra. Claro, sem exageros. No mangá esse atraso foi muito simples, apenas alguns quadros. Batman atirando flechas. Aliás, eu acho que o Batman do anime, ele é um D. Ele é o Bat-D-Man. Porque é impossível o que ele está fazendo ali com o Zoro e com o Luffy. Mesmo assim, eles trabalharam de uma forma bem legal, colocando essa parte do haki, bloqueando um soco de Luffy, mostrando que sim, ele tem que usar um pouquinho mais de força. E não, o haki do conquistador não vai derrubar eles. Eles têm um espírito um pouco mais forte do que se pensa e do que se foi mostrado no mangá. Uma das grandes falhas, talvez, deste arco é isso. Mostrar a tripulação como sendo fraca. Ou talvez não. Talvez o Oda brincou muito com isso até o último capítulo, que foi quando ele calou a boca de todos os fãs de One Piece. É sério, galera. Por isso que vale a pena você também acompanhar o mangá. E também vale a pena quem acompanha o mangá ver o anime, como trabalham isso e como estão deixando mais hypado alguns personagens. Estendendo a luta de Hawkins, por exemplo, a luta contra o boneco de palha, foi mais interessante. Deram ênfase mais acentuado em Zoro. Zoro sofreu um pouquinho mais de danos lá no mangá. Ele recebeu uns danos a mais daqueles pregos. Aqui no anime foi apenas um corte em seu braço. Essa galera gosta do Zoro, fala a verdade. Essa equipe de animação e a produção está dando um destaquezinho a mais no Zoro. Se no mangá já é praticamente o arco dele, no anime então se segure na cadeira aí, meus amigos. Bom, o Batman atrasando eles, bate no pé, cai fora. E o Kiko puxa um bloco de notas e depois ela deduz que eles estão indo em direção à cidade de Bakura. A cidade controlada pelos oficiais de Kaido. Ele forma Luffy e Zoro sobre os rivais que encontrarão no local os astros principais. Nesta cidade, três dos astros principais estão no controle. Um deles é Hawkins, outro se chama Holden e outro Speed. Uma curiosidade é que Holden e Speed são nomes de jogos de poker. Tem tudo a ver com as ligações de Kaido e cartas de baralho para nomear toda a sua tripulação. Os astros principais, teoricamente, estão logo abaixo das calamidades de Kaido na hierarquia dos piratas das feras. O Kiko reforça que também residem lá 30 usuários de Smile. Eles ficam chocados ali com o conhecimento da garota e perguntam quem é exatamente ela. E ela responde um samurai, usando aquele termo Seisha. O Kiko é um personagem para se ficar de olho, tanto no anime quanto no mangá. Eu acredito que vai ter uma história de fundo para esta personagem que começa de forma sutil e ela vem tomando um destaque bem interessante. Eu acho que sim, vai ter uma história muito legal para quem já viu os acontecimentos da personagem no mangá, sabe do que eu estou falando. E tem que ter uma história de desenvolvimento. Talvez uma das personagens mais interessantes introduzidas no arco de Uano. Já na cidade de Bakura está acontecendo um torneio. Estão preparando um torneio de sumô. Urashima expressa ali seu desejo de fazer o Kiko a sua esposa, tendo deixado ela na cidade de Okobori, a cidade dos restos, por temer a alma do Zoro. Sim meus amigos, ele deu no pé por conta daquela aura do Zorão, que não é haki do rei, não confundam as coisas galera. Bom, ele diz que com sua riqueza e seu status, não há como o Kiko recusar o seu convite. E aparece um outro gifter, o Mausman, e ele diz que o Urashima está indo longe, ele pode forçar os humildes como o Kiko a se casar com ele, pois ele tem um reinado livre para tirar tudo que ela gosta. O Mausman diz que o Urashima precisa dar exemplo usando a sua alta classe social para conseguir o que ele quiser. O Urashima então bate a comida na mesa e diz que ele quer agora comer o guaxinim dos proprietários, que é que eles cozinham o seu bichinho de estimação, que eles têm há muitos anos apenas para saciar a sua vontade e a sua arrogância. Interessante a começar pelo Topo Gijo, que é feio demais esse smile, mas as falas deles aqui, como os oficiais se tornaram arrogantes a ponto de forçar alguém de menor posição social a se casar ou cozinhar o seu bichinho de estimação, mostra quem eles são, que eles possuem uma forma de reinado livre para fazer o que quiserem, mas deixa dúvidas se Kaido sairá vivo no fim deste arco ou mesmo Shogun Orochi vai sobreviver. O ano é de longe o país que mais sofre nas mãos dos tiranos, quando comparados às outras ilhas visitadas pelo Chapéu de Palha. Enquanto isso, em outro lugar da cidade de Bakura, o Gazelmen, o Homem Gazela, exausto, chega com o Otama na residência de Holden. Aqui já temos a revelação do astro principal. No mangá teve um pouco mais de mistério e ele diz ao Homem Gazela para sair fora porque ele está ficando irritado com ele. E a cabeça de leão na sua cintura olha para o Holden achando que estava falando com ele. Holden acaba o socando. O leão de sua cintura fica meio furioso ali e acaba retalhando, acertando o Holden bem nas suas partes. Mas esse ataque também machuca o leão porque eles compartilham o mesmo corpo. Fazia tempo que eu não ria tanto com o Homem Pissi nos últimos episódios. Não existe essa mágica no mangá e eu confesso que eu parei o episódio inteiro para rir dessa cena que foi muito engraçada, foi sensacional. Os subordinados de Holden perguntam sobre o que devem fazer com a pequena Otama. E o Holden pergunta como ela conseguiu domar aquele babuíno no começo do arco. Devido a Ritetsu instruir ela a não utilizar os seus poderes na frente dos outros, Otama acaba decidindo por omitir a verdade sobre o seu poder. Mas Holden ouviu que ela tirou algo de sua bochecha e instruiu seus subordinados a trazer um alicate para que ele possa tentar puxar a bochecha de Otama à força. O poder de Otama vai se mostrar absurdo, um dos mais importantes neste arco. Fica meio óbvio que o poder de controlar animais em um lugar que temos um exército de feras será o contrapeso da balança. Mais um episódio prolongado. Uma coisa que eu digo é que não dá para saber o quanto vão estender o anime. Ele está bem próximo do mangá e eu prefiro que estendam as cenas do mangá do que coloquem fillers no anime. É comum que se tenham estendido a primeira parte, a primeira metade dos arcos. Assim foi por exemplo em Holy Cake, Luffy vs Cracker teve a sua luta bem estendida e teve muitos flashbacks repetitivos de Sandy. Mas quando chegamos ao hype do momento do capítulo eles fazem a adaptação completa para o anime. Como por exemplo a luta final de Luffy e Katakuri. O ritmo mais lento de Wano não é tão ruim porque pode haver mais conteúdo novo, uma bela animação, se estender algumas coisas. Em vez de quadros táticos repetitíveis eu prefiro um conteúdo e uma animação mais consistente que expandam de forma mais divertida. Então basicamente não torçam o nariz para essas extensões que estão fazendo no anime. Eu acho que torna as coisas mais divertidas. Para quem só assiste o anime eu tenho certeza que foi um episódio muito bom. Para quem leu no mangá e comparou ali a cena do Batman, deu uma torcida no nariz. Eu por exemplo me diverti. Óbvio que eu sabia que aquilo não aconteceu nas páginas do canônico do mangá. Mas foi de veras divertido ver o Batman com flechas infinitas e bloqueando um soco de Luffy. Mas e você meu amigo, o que você achou desse episódio? Valeu ou não valeu a pena? Você que assiste o mangá, o que você achou do Batman, dos Smiles ganhando um Powered Up? E você que só assiste o anime, o que achou desse episódio? Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês acharam? Está amarrando muito? Estão desenvolvendo legal? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido com esse review. Se gostou, manda o like. Compartilha. Chama os amigos para o canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Fui.